Música Rainha do céu, alegrai-vos Porque quem mereceste trazer em vosso puríssimo seio Ressuscitou como disse Rogai a Deus por nós Exaltai e alegrai-vos, ó Virgem Maria Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente Oremos Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo Com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo Concedem-nos, vos suplicamos Que por sua Mãe, a Virgem Maria Alcancemos a alegria da vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bonito na fé, salve Maria Salve Maria Carinhosas palmas a Nossa Senhora Mãe Aparecida Mãe do Cristo ressuscitado Mãe de todos nós Que alegria e que bênção Nesta quarta-feira pascal Nos encontrarmos aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida Para celebrar o nosso encontro com o Cristo ressuscitado É o Cristo vivo que vem ao nosso encontro E espera encontrar acolhida em nosso coração Seja bem-vindo você que está aqui com a sua família Você que vem em Romaria com amigos e irmãos de sua comunidade Que neste dia abençoado Dia da Páscoa do Senhor Graças e bênçãos de Deus sejam derramadas Sobre a sua vida Sobre toda a sua família Igualmente acolho você Que aí em sua casa Se une em oração conosco Rezando através da TV Aparecida Da Rádio Aparecida E do Portal A12 E rezando também através das nossas redes sociais E do aplicativo Aparecida Feliz e Santa Páscoa a você E a toda a sua família Acolho com carinho ministros e leitores Que se colocam para servir o altar de Deus A Márcia que nos ajuda a cantar a fé E hoje temos a presença de um sacerdote Que também se faz peregrino na Casa da Mãe Aparecida O Padre João Marcos Moreira Da Diocese de São João da Boa Vista, São Paulo Bem-vindo Padre João Uma alegria tê-lo conosco Uma feliz e Santa Páscoa ao Senhor também E é sempre pelas mãos de Maria Que nós colocamos no altar de Deus Os pedidos que trazemos no altar do nosso coração Rezamos por todos que fazem parte da família dos devotos E assim colaboram Cuidando das obras do santuário Evangelizando conosco E cuidando dos projetos sociais Gratidão a você que faz parte da família dos devotos Obrigado por este bonito testemunho de amor A Nossa Senhora Aparecida Rezamos por aqueles que no dia de hoje Celebram o dom da vida Lucas Oliveira Souza Ribeiro Joaquim Gonçalves Neto, 99 anos Leonardo Augusto Teixeira E hoje está celebrando o aniversário de sacerdócio O Padre Alcides Pinto da Silva Ele é salesiano 59 anos de ministério sacerdotal Ele reside no Liceu em Campinas A ele os nossos parabéns E a nossa oração Queremos também pedir pelo descanso eterno De nossos irmãos Divina de Moura Pimenta O mês de seu falecimento José Raimundo Badaró Aparecida Teodoro Antônio Paulo Quentinho E Valdir Donizete Gonçalves O primeiro ano do seu falecimento E todas as intenções Que trazemos no altar do nosso coração Pelas mãos de Maria Colocamos no coração de Deus Queria rezar também por todas as famílias Da comunidade Nossa Senhora Aparecida Do bairro Esmeraldas No município de Três Pontas, Minas Gerais Onde eu tive a alegria de caminhar E celebrar com eles a Semana Santa A todas as famílias da comunidade de Esmeraldas Meu abraço, meu carinho E gratidão pela acolhida fraterna Esses pedidos colocamos aqui Pertinho do altar Com tantos outros Que ao longo do dia Os devotos deixaram em nossa basílica Em nossa secretaria de pastoral E também pedidos que chegaram pelo telefone 0300-210-1210 Na alegria de celebrar o nosso encontro Com o Cristo ressuscitado A vida venceu a morte O amor curou toda a dor Iniciemos a nossa bonita celebração pascal Cantando da sua folha O número 6 Cristo ressuscitou Eterno carão Vivente entre nós Oh, bonito Cristo ressuscitou Eterno carão Vivente entre nós Cristo ressuscitou Cristo ressuscitou Eterno carão Eterno carão Vivente entre nós Cristo ressuscitou Eterno carão Eterno carão Vivente entre nós Na sua dor Os homens encontraram Uma pura semente de alegria O segredo da vida e da esperança O Senhor ressuscitou Diga isso na fé Cristo ressuscitou Eterno clarão vivente entre nós Essa é a nossa fé Cristo ressuscitou Eterno clarão vivente entre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz do Cristo ressuscitado O amor do Pai A força e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Ao longo desta oitava pascal O Evangelho tem nos colocado em bonitas cenas Do encontro das pessoas com o Cristo ressuscitado Inicialmente alguns tiveram dificuldade De reconhecer Jesus Por quê? Talvez para algumas pessoas Ressuscitar é voltar à vida de antes Mas ressurreição não é voltar à vida do passado Ressurreição é assumir uma nova vida Um novo jeito de amar Então vamos a Deus pedir perdão Se ainda não existe esta disponibilidade no nosso coração De fazer da Páscoa o início de uma vida nova No pequeno momento de silêncio Olhe para o teu coração E peça ao Deus da vida Perdão Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Deus de amor e bondade Que conheceis o nosso coração Tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado E nos conduza A vida eterna Amém Glória a Deus Nas alturas Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra Seus amados A voz Vão em celeste Os que foram Libertados Glória a Deus Lá nos céus E paz E paz aos céus Amém Glória a Deus Glória a Deus Lá nos céus E paz aos céus Amém Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bem dizer Damos glória Damos glória Vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênio e tudo Pai Vos de Deus Cordeiro santo Nossas culpas Nossas culpas Perdoar Glória Glória a Deus Lá nos céus E paz aos céus Amém Glória a Deus Glória a Deus E paz aos céus E paz aos céus Amém Nós que estáis Junto do Pai Como o nosso intercessor Acolhei 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 nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Com o Espírito Com o Espírito Divino De Deus Pai No esplendor Glória a Deus Lá nos céus E paz aos céus Amém Glória a Deus Glória a Deus Lá nos céus E paz aos céus Amém Oremos Ó Deus Todos os anos Nos alegrais Com a solenidade Da ressurreição Do Senhor Concedem-nos Em Vossa bondade Que pelas festas Que celebramos Na terra Mereçamos Chegar um dia As alegrias Do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive Reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos Os séculos Dos séculos Amém Leitura Dos Atos Dos Apóstolos Naqueles dias Pedro e João Subiram ao templo Para a oração Das três horas Da tarde Então Trouxeram Um homem Coxo de nascência Que costumavam Colocar todos os dias Na porta do templo Chamada Formosa Afim de que pedisse Esmolas Aos que entravam Quando viu Pedro e João Entrando no templo O homem pediu Uma esmola Os dois Olharam bem para ele E Pedro disse Olha para nós Olha para nós O homem Fitou neles o olhar Esperando receber Alguma coisa Pedro Então lhe disse Não tenho ouro Nem prata Mas o que tenho Eu te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E anda E pegando-lhe A mão direita Pedro O levantou Na mesma hora Os homens Os pés E os tornozelos Do homem Ficaram firmes Então Ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar E entrou No templo Junto com Pedro E João Andando Pulando E louvando A Deus O povo todo Viu o homem Andando E louvando A Deus E reconheceram Que era ele O mesmo Que pedia esmolas Sentado Na porta Formosa Do templo E ficaram Admirados E espantados Com o que Havia acontecido Com ele Palavra Do Senhor Graças a Deus Exulte o coração Dos que buscam O Senhor Daí graças ao Senhor Gritai seu nome Anunciai entre as nações Seus grandes feitos Cantai Entoai salmos Para ele Publicai Todas as suas Maravilhas Exulte o coração Dos que buscam O Senhor Gloriai-vos em seu nome Que é santo Exulte o coração Que busca a Deus Procurai o Senhor Deus E seu poder Buscai constantemente A sua face Exulte o coração Exulte o coração Dos que buscam Descendentes de Abraão Seu servidor E filhos de Jacó Seu escolhido Ele mesmo O Senhor É nosso Deus Vigoram suas leis Em toda a terra Exulte o coração Exulte o coração Dos que buscam O Senhor Ele sempre se recorda Da aliança Promulgada A incontáveis gerações Da aliança Que ele fez Com Abraão E do seu santo Juramento A Isaac Exulte o coração Dos que buscam O Senhor Aleluia 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 Este é o dia Que o Senhor O Senhor fez para nós, alegriêmonos e nele exultemos, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira, Pascão, este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia em que a vida venceu. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Basílica Histórica, e você que reza conosco em sua casa através da rede aparecida de comunicação. É Páscoa, é Deus renovando em cada um de nós a bonita esperança na força da vida, renovando a confiança no poder do amor. Vivemos de uma forma bonita as celebrações da Semana Santa, que culminou justamente na Vigília Pascal, onde nós proclamamos que o Cristo, ao abraçar no altar da cruz a bonita missão de salvar a nossa vida, o amor se tornou mais forte do que a morte. E no Cristo, a vida venceu. Aí está o coração da nossa fé. A Páscoa dá sentido às nossas orações. A Páscoa dá sentido e significado às nossas celebrações. A Páscoa dá sentido e significado à cruz que nós carregamos a cada dia, porque queremos seguir os passos de Jesus. E não tem como seguir Cristo se não tivermos também coragem de carregar a cruz por amor a Ele. Mas a Páscoa nos dá esta bonita certeza, um dia a cruz chegará ao fim. Toda dor será curada, toda ferida será sarada, todo sofrimento irá acabar, porque a vida triunfará. E neste tempo de Páscoa, todos nós somos convidados a fazer o nosso bonito encontro com o Cristo ressuscitado. E este encontro precisa mudar nossa vida. Este encontro com o Cristo vivo precisa mudar o nosso jeito de viver. É tempo de anunciar o poder do amor. É tempo de cultivar sentimentos bonitos no coração. É tempo de fazer o bem para a vida do próximo. A Páscoa quer fazer com que nós, que acreditamos no Cristo ressuscitado, e por isso Ele vive em nosso coração. O Cristo ressuscitado mora no coração de cada pessoa que nele acredita. E este Cristo que vive em mim e vive em você, espera que nós possamos dar testemunho da ressurreição, não em bonitos discursos, mas em atitudes concretas de amor. Quando nós lemos o Ato dos Apóstolos, nós vamos perceber que o grande testemunho que os discípulos deram de que Cristo estava vivo, foi sendo um amor comprometido na vida das pessoas. De maneira especial, um amor presente, junto àqueles que no mundo ainda sofrem, porque não são amados. A primeira leitura da missa de hoje, dos Atos dos Apóstolos, vai dizer que Pedro, após ter se encontrado com o Cristo ressuscitado, onde o amor se tornou o seu poder, a esperança, o grande anúncio em seus lábios e em seu coração, ao entrar no templo, havia lá um homem paralítico, um homem que já tinha acostumado a estender a mão para esperar uma moedinha, para que naquele dia pudesse ao menos comprar um pão para viver. Quando Pedro passa por ele, o homem estende a mão como fazia o tempo todo. Pedro se volta para aquele homem e diz, ouro e prata eu não tenho, mas eu tenho algo muito mais importante do que isso, eu tenho o Cristo vivo dentro de mim, e é este Cristo que eu ofereço a você. A ressurreição é a bonita mensagem de um Deus que não nos criou para vivermos pela metade, para que a vida aconteça de qualquer jeito. A Páscoa nos compromete a não aceitarmos o sofrimento do outro, achando que isso é normal. Há muito sofrimento que existe porque falta amor. Há pessoas passando fome porque falta amor. Há pessoas morando debaixo de uma ponte porque falta amor. Há pessoas que não têm remédio para curar a sua dor porque falta amor. Então o maior anúncio que nós podemos dar de que o Cristo está ressuscitado, é sendo mais amor junto às pessoas. Foi isso que Pedro fez lá no templo. Ele foi para aquele homem sofredor, um amor que restituiu a ele a dignidade do viver. Ouro e prato eu não tenho, mas eu tenho Jesus. É este Cristo que vive em nós, que nós precisamos oferecer também como amor para a vida das outras pessoas. E toda vez que eu ofereço Jesus, eu faço renascer a esperança na vida e na história dos meus irmãos. O Evangelho, a bonita cena dos discípulos de Emmaus, que um dia haviam deixado sua vila, seus amigos e familiares para seguir Jesus. E começaram a seguir Jesus movidos por uma esperança. Mas parece que diante da cruz, da dor da cruz, toda aquela esperança que um dia tinha tocado os seus corações, deixou de existir. Parece que a morte de Jesus na cruz havia matado no coração daqueles dois discípulos até mesmo a fé. Então, sem esperança, sem fé, sem sonhos, eles voltam para onde viviam antes de terem começado a caminhar com Cristo. E é ao lado daqueles dois discípulos desanimados, abatidos, medrosos pelo acontecimento do Calvário, que o Cristo ressuscitado se coloca ao lado e caminha com eles. Eles, inicialmente, não reconhecem que é Jesus. No início da missa eu dizia, muitos tiveram dificuldade de reconhecer o Cristo ressuscitado, porque talvez pensavam que quando Jesus anunciava a ressurreição, seria que Cristo voltaria a viver a vida de antes. Ressuscitar não é voltar para a vida do passado, ressuscitar é a bonita coragem de assumir um jeito novo de viver, onde o amor do Cristo é a medida da vida. Então, Jesus começa a relembrar ao coração deles tudo o que Deus, através dos profetas, tinha prometido ao povo. E, aos poucos, eles vão acolhendo aquela palavra. Mas, se o medo em nosso coração é maior do que a fé, nós não vamos conseguir enxergar que o Cristo está presente em nossa vida, que Ele caminha ao nosso lado e que Ele se importa conosco. Quando a gente foca tanto no medo, ou na dor, ou na cruz, a gente corre o risco de não ser capaz de enxergar Jesus. Então, é necessário que o Cristo traga para o coração daqueles homens novamente o dom da fé. Enxergar para além da dor, para além do medo, e voltar a ter esperança. E, ao cear com os dois discípulos, no momento em que Jesus parte o pão, novamente a fé volta a iluminar os seus corações. E, então, eles reconhecem que aquele que caminhou com eles ao longo de todo o caminho, onze quilômetros de Jerusalém até o povoado de Emmaus, por todo o caminho, era Jesus. Então, não há mais lugar para o medo que os fez voltar à vida de antes. Agora, renovados de esperança, eles correm apressadamente ao encontro dos demais discípulos para levar esta boa notícia. A cruz não destruiu o amor. O poder da morte foi superado. A vida venceu. Que nós possamos também, de maneira especial, em cada Eucaristia que participamos, ao partir do pão, reconhecer o Senhor. Ele está vivo e sempre estará caminhando ao nosso lado, sendo sempre a razão da nossa esperança. E a Ele, que nós sempre vamos pedir, fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também. Todos em pé. Fica conosco, Senhor. É tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também. Diga na fé. E ao Cristo vivo e presente no meio de nós, apresentemos as nossas preces. Após cada súplica rezada no altar, digamos juntos, Senhor, Deus da luz, iluminai-nos. Senhor, Deus da luz, iluminai-nos. Santificai nossa vida com vossa misericórdia e conservai-nos fiéis a vossa igreja e ao vosso Filho ressuscitado. Senhor, Deus da luz, iluminai-nos. Derramai-nos. Derramai sobre nós vossa misericórdia e fazeis-nos sempre fiéis a verdade de vosso Filho. Senhor, Deus da luz, iluminai-nos. Tocai com vosso amor no coração de todos os que vos buscam com sinceridade, para que encontrem vosso Filho ressuscitado e se alegrem nele. Senhor, Deus da luz, iluminai-nos. Senhor, Deus, obrigado pela vossa paciência e pelo vosso amor, que já nos demonstrastes com todo vigor, por meio do vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Sentados, momento da partilha, colocar no altar de Deus os bonitos dons. O pão e o vinho representam tudo aquilo que você traz no altar do seu coração, sua vida, a sua família. Somos também motivados neste momento a partilhar, consagrar os frutos do nosso trabalho no altar, para que estes frutos se tornem bênção na vida de muita gente. Você que deseja então fazer a sua oferta, enquanto cantamos poderá caminhar em direção aos cofres espalhados aqui dentro da Basílica Histórica. E você que reza conosco em sua casa e deseja também ofertar, ligue para 0300 210 1210. Ou se preferir, acesse este código que aparece na tela da sua TV e ele vai te levar para a página de doação do Santuário Nacional. Enquanto cantamos e ofertamos os dons e a vida, agradeçamos ao Senhor com alegria. Bendito sejas, ó Rei da Glória, Ressuscitado, Senhor da Igreja, A que trazemos as nossas ofertas. E com bons olhos, nossas humildes ofertas, Rezemos, irmãos e irmãs, para que este sacrifício de amor, meu e vosso, seja aceito pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei, bondoso, a salvação da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação Proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas, com maior júbilo, Louvar-vos neste dia, Porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte. E ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, Exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas Proclamam um hino à vossa glória, Rezando na fé a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, Derramando sobre eles o vosso Espírito, Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviarei o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, Pronunciou a bênção de ação de graças, Partiu e o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos E, dando graças novamente, O entregou a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós e por todos, Para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. A Eucaristia é o Cristo ressuscitado no meio de nós, Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos, ó Pai, O pão da vida, O cálice da salvação, E vos agradecemos, Porque nos tornastes dignos de estar aqui, Na vossa presença, E vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, os pedimos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo. O Espírito nos una, num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade, Em comunhão com o Papa Francisco, Com o nosso arcebispo Orlando, Os bispos do mundo inteiro, Os presbíteros, os diáconos, E todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, Da vossa igreja. Lembrai-vos também, Na vossa misericórdia, Dos nossos irmãos e irmãs, Que adormeceram, Na esperança da ressurreição, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, Na luz da vossa face. Concedê-lhes, ó Senhor, A luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, seu Esposo, Com os apóstolos, E todos os santos, Que neste mundo, Viveram na vossa amizade, Afim de vos louvarmos, E glorificarmos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho. Estenda a mão para o altar, No Cristo ressuscitado, Coloquemos nossa vida, No coração do Pai. Por Cristo, Com Cristo e em Cristo, A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Por todos os séculos dos séculos. Amém, Aleluia, Amém, Aleluia, Cristo é o nosso, Amém. Amém, Aleluia, Amém, Aleluia, Cristo é o nosso, Amém. Um discípulo disse ao outro, Não ardia o nosso coração, Quando pelo caminho ele nos falava das escrituras, Que hoje, A oração que fazemos, Porque acreditamos no Cristo ressuscitado, Que esta oração faça o amor arder em nosso peito, Para que com Cristo, Em tudo façamos a vontade do Pai, E acolhemos em Jesus o sonho de Deus, O sonho e a glória de Deus, É a vida plena de todos os seus filhos. Pai nosso, Que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, E dai-nos hoje a vossa paz, Que ajudá-nos pela vossa misericórdia, Sejamos livres do pecado, E protegidos de todos os perigos, Enquanto aguardamos a feliz esperança, E a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, E dai-lhe, segundo o vosso desejo, A paz e a unidade. Vós que sois Deus, Com o Pai e o Espírito Santo, Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado, Esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dá-nos a paz. Reconheceram Jesus ao partir do pão. E aqui está o Cristo ressuscitado, O Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna De que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra E serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo Nos dê a graça da vida nova Com Jesus. E que um dia o Senhor nos leve com Ele Para o céu, Para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele nasceia e se entregar, Deus se encomida e bebida Para nos salvar E quando amanhecer o dia eterno a plena visão E surgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Nesta vida escondida no pão Graças e louvores. Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Purificados de toda antiga culpa Nós os pedimos, Senhor Que a sagrada comunhão no sacramento do vosso filho Nos transforme em nova criatura Por Cristo nosso Senhor Amém. Voltemos o nosso olhar de fé, amor e devoção A imagem da Mãe Aparecida E pensamos que ela continue cuidando da nossa vida E que ela nos ensine a levar o seu filho vivo Para a vida de todas as pessoas Estenda a mão como filho e filha que pede a bênção E renovemos a consagração da nossa vida A proteção da Mãe Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno De pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Os ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Peça na fé Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Quando nós tocamos a vida das pessoas que sofrem com a grandeza do amor do Cristo Nós levamos a esta pessoa cura e esperança É o que agora queremos pedir ao Cristo ressuscitado Esperança a todos que vivem o mistério da enfermidade E a grandeza da cura de seus sofrimentos A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ó Cristo vitorioso da morte O vosso amor é remédio para a nossa vida O vosso amor venceu a dor Olhai para todos os vossos filhos e filhas Que vivem o mistério humano da cruz Que a ressurreição de Jesus Seja a esperança da vitória da vida Nenhuma dor é maior do que o amor E Deus é maior do que todas as coisas que nos acontecem Peçamos então ao Cristo ressuscitado Que com seu amor ele toque na vida de cada doente E traga a esperança A paz e a vitória da vida Supriquemos na fé Se quiseres Senhor Cura-me Se quiseres Senhor Cura-me Sim eu quero estar curado Diz o Senhor Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Diz o Senhor Jesus Esta é a nova lei do amor Se quiseres, Senhor, cura-me, se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado, diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. Que aconteça conforme o teu coração acredita. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua Romaria, sobre todos os enfermos, sobre todas as pessoas por quem o seu coração está rezando. A bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuem tendo uma noite muito abençoada. Caminhe com alegria, caminhe com esperança, porque o Cristo ressuscitado sempre vos acompanha. Aleluia, aleluia. Uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida. Palmas ao Cristo ressuscitado. Palmas aos devotos de Maria. Após o canto final, a bênção dos objetos religiosos. Cantemos.